É, vai, ação faixa de diário. Eu tenho que fazer isto. Não, não! Lá, vá! Lá! Vê-se, o pé-to, o pé-to, o é que se me capta aqui. Está de fio a uma tira de chato. E aí, tudo isso. Tá, agora de 30. E aí! Uou! 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 Ah, não tudo foi meu ponto Ih, tá, sim! Ah! Ah! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Crize! Era lá! Ah, não, é a pessoa! Crize, o que é a treia? Opa! 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 Dois, dois Dois igual? Dois igual Dois igual Dois igual Dois igual Vamos lá. 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 Vamos lá.